Ideias misabolantes para fantasias malucas E qual é a sua? É o terrível Lobisúmia É o bicho mais assustador que você já viu Ele tem cabeça de lobisomem e o corpo de múmia Todo enfaixado Nós também temos as garras e o rabo do lobo Que estranho, né? E você, já teve alguma ideia mirabolante para fantasias malucas? Mande pra gente